Preço, clínica popular. Diferenciação, eu trabalho com um segmento específico da sociedade. São pessoas mais velhas, são adolescentes, são jovens adultos, são crianças. Então, a diferenciação é um grande grupo dessas pessoas. Como exemplo, pra gente seguir, que eu trabalho numa faixa de 40, 70 anos. E o enfoque força mais esse filtro. Se você é psicólogo, você trabalha com pessoas com fobias. Então, são pessoas de 40, 70 anos com algum tipo de fobia. É diferente a comunicação pra essas pessoas? A sua posição, a sua imagem é refletida de acordo com o seu público-alvo. Essa é a questão mais importante. Por quê? Porque o seu público-alvo é que vai definir a sua imagem. É o que vai definir a sua clínica, o seu consultório, quem você quer atender. O seu público-alvo é que a300 cinções são pelas questões. Se despedir a sua qualidade. Vou pegar ela aqui. E com o seu público-alvo. Então, eu quero avisar a sua imagem.